Fala Antílio, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Cecília. Eu sou Cabelo e hoje eu vou ficar aqui no além. No background. Então, a gente resolveu fazer um vídeo comparando os aluguéis de Portugal e os dos Estados Unidos. É que na verdade vai ser região metropolitana de Boston e região metropolitana de Lisboa. Para ficar uma comparação mais justa. Exatamente. E, sem enrolações, vamos lá ver. E para ficar mais justo, vamos usar a comparação do salário mínimo. Exatamente. Então, imóveis até 2.500 dólares aqui e imóveis até 750 lá em Portugal. Euros, lá em Portugal. Então, vamos lá. Primeiramente, nós temos aqui Portugal. E a gente tinha colocado do preço mais baixo. Nos Estados Unidos, apareceu logo o quarto. E aqui, ele não apareceu o quarto. Está aparecendo o apartamento inteiro. Então, eu abri uma outra aba e coloquei quartos. Só para a gente ter uma noção dos quartos. Tá, vamos começar pelos quartos mais baratos que apareceu aqui para a gente. Primeiramente, aparece esse. É um quarto de 150 euros. É muito difícil arranjar um quarto nesse valor. É mesmo? E na Rua do Conde. Isso não é... A gente delineou uma área aqui, ó. Aqui desse lado, do lado esquerdo, onde eu estou com o mouse. Você vê que o quadrado é a área que eu desenhei para ver os quartos. Então, não é tão distante de Lisboa. É muito raro achar por esse preço. Vamos ver as fotos, né? Aqui a gente já vê a entradinha, né? Tem um portãozinho, uma escadinha. Um banheiro. Não está muito legal. Você vê o mofo ali na parede e tal. O quarto também... Ó, óbvio, né, gente? É um quarto de 150 euros. Não tem como esperar uma coisa muito boa. Mas, ó, você vê que é tudo bem antigo, né? Não está remodelado. Parece aquela cama de hospital, de ferro, né? Uma cama de hospital. Meu Deus. Foi a gata aqui coisando. É, nem por fora é remodelado, né? Obviamente, você vê que é uma casa bem simples. Aqui o banheirinho, a janelinha. Você vê que é bem simples. Tem chuveiro? Eu acho que tem. Tem que ter. Cadê? Ah, está aqui. Tem o chuveiro e tal. É. É isso, gente. É um quarto de 150 euros. É, muito bom. Então, aí está o quê? Um quinto de um salário. 150, né? Isso aí. 150, né? É, você vê que não é distante. É uma região boa. Tá bom. Vamos para o próximo. Esse aqui é 200 euros. Mas é um quarto compartilhado, certo? Por isso que é esse preço, ó. Você vê que você vai pagar por uma beliche e vai estar compartilhando. Banheiro bem remodelado, está bonitinho. A casa também, bem cuidado, ó. Só que o quarto vai ser compartilhado. A cozinha também, está bem bonitinha. Vamos para o próximo. É, 200 para duas pessoas. Ó, esse quarto, achamos um quarto aqui bem bonitinho. 330 euros. Esse é o primeiro individual? É, que a gente clicou, é. O mais barato. Não, é o mais barato e individual. Tá, não é o mais barato. Eu pulei uns, mas é um dos. É, é porque estava tudo nessa faixa de preço. 300 e pouco. E aí tem vários quartos. Deixa eu ir para o mais caro, né? Nossa senhora, um quarto de 3 mil euros. Que isso? Vamos ver o que é que um quarto de 3 mil euros tem. A gente não colocou limite, né? Ah, é. Tem que ser o limite no quarto. Tá tudo errado. Tá, vamos pegar um quarto de 700 euros. Para ver o que é que um quarto de 700 euros oferece. É bem espaçoso, dá para ver que é bem espaçoso. Ó, tem coisa para estudar, tem mesinha. Uma varandinha. Também por um salário mínimo. Ó, tem duas mesas. Legal. Dá para um casal, né? Ó, cama de casal, duas mesas. Deve ser muito bem localizado. É, banheiro muito bonito, bem remodelado. É, é isso. Vamos para as casas agora, né? Tá bonitinho, mas muito caro, viu? Um salário mínimo, gente. Casas. Então, a primeira casa, mais barata, que aparece... A gente já colocou ali, ó, o preço máximo, 750 euros. Tentando se basear no salário mínimo de Portugal. Se não tiver mais esse preço, atualiza a gente. Mas até onde a gente sabe, está por aí, né? 750 euros. A região ali delimitada. A região ali de Lisboa, ali, como vocês podem ver. Bom, então vamos ver essa primeira casa que aparece. É um T1. T1 quer dizer um quarto, né? Isso a gente já olhou essas casas. E agora está gravando, né? É, a gente abriu, viu algumas casas dessas daí. Também lembrou que aí não estavam aparecendo os quartos, né? Então a gente voltou lá para ver os quartos. E agora voltou para ver as casas novamente. A gente já deu uma olhadela antes. Então, essa casa, ela dizia que era um duplex. Aqui você vê a escada, né? Aqui é a entradinha bem típica de Portugal, né? Das casinhas. E olha só, gente. Quando a gente viu pela primeira vez, a gente custou acreditar que aqui era o quarto, né? A gente fez, não, não é isso aqui. O que é isso? Isso é o quarto. Essa parte dessa foto que está aparecendo aí, é um travesseiro isso aí? É um colchão. Um colchão. Mas de fato é. Você vê que não tem mais foto de outro quarto. Não existe um outro quarto. Não tem outra cama. Isso daí é a cama. E o duplex é só isso. Você sobe para esse espaço pequenininho por causa do telhado e isso que é o duplex. Se você acordar de madrugada e tiver um susto, bate a cabeça no teto. Cara. Está surreal esse preço. E isso, 550 euros. É bem localizado, certo? Campo de Eurique e tal. Quase um salário inteiro, gente. Cadê no mapa? Ó, bem perto de Lisboa, né? Mas mesmo assim, gente. Quase um salário inteiro para uma coisa não muito legal. Mas é isso. Muito bem localizado. O próximo é um estúdio. T0 quer dizer que é um estúdio. Ou seja, tudo num canto só, né? Não tem uma porta que divide o quarto. Tem uma... Essa janela eu achei muito legal. Bem ventilado, ó. No verão, né? Que esquenta muito. Isso aqui deve ser maravilhoso. Compressação no frio deve ser frio, né? É, mas aí também, como é pequenininho, você compra um aquecedorzinho e resolve também. Resolve rápido. É, esse aí pelo menos está o chão bonitinho. Está limpinho, né? Esse está bem bonito, bem clean. Uma mesinha para você estudar. Uma sofazinha. Você bota uma TV aqui na parede. É um estúdio, gente. É um canto só. Tipo assim, é muito pequeno, né? Ali em cima, ó. 25 metros quadrados. 575 euros por mês. Não tem como. Porque assim, o estúdio é para uma pessoa sozinha. Quer dizer, dá para um casal. Porque tem uma cama de casal. Mas fica muito pequeno. Agora vamos imaginar uma pessoa sozinha. Como é que uma pessoa sozinha que ganha uns 750, 800 euros por mês vai pagar 575 só disso. E tipo assim, como não é um quarto, você ainda vai ter que pagar energia, não sei o que, tudo, né? Água por fora, porque isso não é um quarto. É, vê na descrição se não está incluído, pelo menos. Deixa eu ver. Estúdio para uma pessoa. Opção de duas a ser discutida. Nossa. Então não deve ser incluído, não. Eu acho que não é incluído, porque é como se você estivesse alugando um apartamento inteiro. É diferente de um quarto que o valor já está incluído. E dá para cozinhar aí ou não? Dá para cozinhar. Olha só, aqui no cantinho você já vê que tem a pia e isso aqui é onde você cozinha. Ali, ó. Tem um fogãozinho de duas bocas, que eu acho que é elétrico. Tem um micro-ondas. Ele não mostra se tem geladeira. Eu acho que ele deve ter um frigobazinho aqui embutido. Porque não tem como não ter uma geladeirinha, né? E essa porta é o banheiro, ó. Aqui mostra ele aberto. Agora sim, é muito bonito. É muito bonito. Não, assim, está tudo novinho. Muito bonito também não. Eu moraria fácil. O problema é o preço pelo tamanho, mas eu moraria, entendeu? Moraria, se fosse 100 euros para eu economizar bastante. Aqui é o armário, ó. Olha só. O banheiro está muito bonito. Legal. Vamos para algo mais caro. Vamos ver se encontra alguma coisa com dois quartos. Espera aí, aqui, ó. 600 euros, um quarto só. Ah, isso aí já tem umas divisões, pelo menos. Deve ter... Também, de novo, né? Como é que a pessoa ganha um salário mínimo e vai pagar num quarto só? Mas você vê que já é mais amplo, bem mais espaçoso. Não está mobiliado. O quarto é grande. O banheiro está legal. A foto está ruim, mas dá para ver que o banheiro está novinho. Como é que os corretores fazem uma foto assim, tão escura? Você quer ir para o mais caro? Agora vamos procurar um T2. É, vê se tem um T2. T2, aqui. Primeiro T2 que apareceu, 700 euros. Qual é a localização dele? Está bonito, está espaçoso. Rua João, não sei o que. Bem grande aqui. Isso é um quarto? Muito grande, bonito. O outro quarto é menorzinho, tem duas camas. Mesmo assim, é um espaço bom. Campo do Oric também? Não, aquele primeiro lá que era no Campo do Oric, um estúdio, um cativeiro. Eu não sei se é... Não, o Massamar. Ah, Massamar. Eu sei que você tinha falado do Campo do Oric. É, o Massamar já é mais longe. É, já que já está mais distante. 700 euros, dois quartos, está bonitinho, está remodelado, está espaçoso. Então vai agora, vamos para o último, ver se tem algum de 750, que é o máximo que dá para pagar com um salário. Aqui 750, um T0, meu Deus. É, se a gente der uma olhada, não foi nele já? Ah, foi. Foi o que a gente viu. Foi. Não está mobiliado. Não. É porque ele é bem no centro aqui, ó. Avenida de Roma, Campo Pequeno, é porque ele é bem central. Você quer o quê? Ir para o mais caro? É, o mais caro de 750, qual é? É esse que aparece, o estúdio, porque... Um estúdio, porque é bem centralizado. Não, uma pessoa sozinha não dá para morar aí. Não dá, é um estúdio 750, muito bem localizado. É, mas é um estúdio, né? Não está mobiliado. É isto. Aqui, um T1, deixa eu ver se eu quero... Aqui, esse aqui que a gente tinha visto. Um T3, ou seja, 3 quartos por 750. Esse aqui já está bem legal. Qual é o lugar? Para seta, não sei o quê. Loures. Loures, é. Porque Loures já é realmente um pouquinho distante. Mas Portugal não tem isso de muito distante, né? O transporte público é muito bom. Tem essa vantagem. Aqui nos Estados Unidos não é tão bom quanto... Aqui você tem que ter um carro. Não é tão bom quanto Portugal. Eu acho que Loures tem... Agora, Loures não tem metro nem comboio. Então, também não é... Esse está muito bonito, tudo. Banheiro, quartos, cozinha. Esse está muito bonito. Já fica mais distante, né? Mas são três quartos. Então, assim, juntando, né? Se ocupar os três quartos para dividir, os 750 euros fica barato. Fica um precinho legal. Vocês podem ver que Cecília tem um gosto muito modesto, né? Porque ela diz que está muito bonito. Ah, claro, né? Está bonitinho. Está aceitável. Muito T1, T0, 600 e pouco. Tá, vamos para Boston. Aqui a área também que a gente delimitou, né? Mais ou menos. E primeiramente o que aparece aqui nesse preço. Só faltando aí no mapa ainda. Ainda dá. Se vocês verem esse... Tem tipo um anel, assim, ao redor. Essa linha amarela. A linha amarela aqui. É, essa linha amarela. Mas tudo que está daí para dentro é praticamente Boston. O que está para fora é como se fosse a primeira região metropolitana. E depois tem outra linha dessa daí, que é uma rodovia também, que já é um pouquinho mais distante. Mas nessa linha e na outra, é tudo muito perto. Exatamente. Então essa primeira casa que aparece, vou traduzir aqui para o português, é na verdade um quarto. Não é uma casa. Você fez com a gata. Então isso aqui é um quarto, tá? Não é o preço da casa. Ué, cadê a foto? Primeiro, qual é a localização desse daí? Estava ali. Já já eu mostro no mapa, ó. Bonito. Bem mais espaçoso, né? Já dá para ver. Olha. É, um quarto muito legal. É só um quarto, né? Qual é o valor? 790. Banheiro remodelado fora da casa. Não está tão legal. Caramba. 790. É um quinto do salário. Ele, pronto, está na mesma proporção daquele quarto de 150. De 150 euros, esse aí é o mais barato e aquele lá foi o mais barato. Olha a diferença. Está vendo aqui que está aparecendo aqui, 790, vermelhinho, é a localização dele. Nossa, muito perto do centro de Boston. Exatamente. Bem perto mesmo. Nossa, esse aí está muito barato. Aqui, o outro aqui de 900 também, que está aparecendo ali, ó. Aqui, 900. Na esquerda, que você vê também muito em cima, 900 dólares. E é um quarto. Talvez não seja... Esse já está mais simples, ó. Menor. Talvez não seja com as despesas incluídas, aquele lá, porque está muito barato. Nossa, que cozinha bagunçada. Esse aqui está podre. Você vê que você vai morar com alguém que é desorganizado. Porque nem para, na foto, deixar bonitinho. É, eu acho que dá para ter uma noção que a partir de 700, 800 dólares, já consegue um quarto. Inclusive, até um quarto bonzinho, né? Teve um quarto que a gente viu. Qual que foi uma bagunça? Tem vários aí que... Olha só as fotos. Acho que era uma casa. Como é que o povo bota isso? Vamos ver se encontrou alguma casa, assim, qual é a primeira casa que a gente encontraria. Bom, então vamos para as casas. A gente colocou no preço mais caro, né? Até o salário mínimo, 2.500. Para tentar achar as casas, né? E não quartos. E aqui a gente vê uma casa de 3 quartos. Só que na descrição ele diz 2 quartos. Bem espaçosa. A cozinha vem com mobília. Mas é porque toda casa aqui nos Estados Unidos, até quando você vai comprar, vem com tudo da cozinha, né? É, a cozinha é toda equipada. Mas o resto é sem mobília. Mas está muito bonito. Isso, está bem brilhoso. Qual é a localização mesmo? É bem... Cadê? Ali, ó. Bem pertinho de Boston. Olha ali do lado. Muito perto. Essa está barata, viu? 3 quartos, 2.500 dólares. Para você dividir aí, fica tranquilaço. E... Nossa família também. Bem pertinho de Boston. Tem essa outra. Olha como essa aqui. Essa aqui está bem bonitinha por fora. 3 quartos. Quer dizer, aquela lá depois de dizer que era 2, né? Enfim, 3 quartos. Olha o gramado, a cerquinha. Essa está muito fofinha, essa casa. Essa varanda. Bem The Walking Dead. The Walking Dead? É, tem uma fazenda lá que tem uma varandinha. Ah, está. Bem espaçoso. Eu acho que já vem com essa mobília. Um deckzinho. Está bonito também esse aí? Está bom. Os adesivos na cama. Esse está legal. Está legal. 3 quartos. É, 3 quartos. Também, esse já está ali, ó, mais afastado. Mesmo assim, aperto. Eu tenho um comentário a fazer. É, esses preços aí, geralmente, nós imigrantes, e se não tiver documento, dificulta um pouco para conseguir essas casas que estão anunciadas aí. Geralmente, quem aluga para nós, brasileiros, sem documento, são também os brasileiros. Ou então, outras casas que não são o mesmo valor. Geralmente, quem tem documento consegue um valor mais baixo, porque eles analisam o tal do score aqui. Então, quem tem score mais alto consegue alugar e quem tem score mais baixo não consegue. Aí, acaba ficando um pouquinho mais caro para nós. Mas ainda nem se compara com os preços de Portugal. Até para financiar carro, também a mesma coisa. Quem tem um score mais alto tem taxa de juros mais baixa. E para você ter um score mais alto, você tem que estar há mais tempo, tem que ter os cartões de crédito e tal. Então, é aquilo tudo que a gente conhece. Essa aqui, essa casa não está tão bonitinha por fora. É espaçosa também. É. Dois quartos. E aí, Cecília, qual é a conclusão que a gente chega? Qual é a conclusão que a gente chega? Não sei. Deixa aí no comentário o que vocês acharam. Não, mas a conclusão é que com um salário mínimo dá para alugar algo muito bom aqui nos Estados Unidos. Já lá em Portugal, com um salário mínimo, não é tão legal o que você encontra. Tem umas casas assim, ó. Teve até outra também muito legal que a gente viu. Cadê? Essa aqui. Olha que massa. Mas eu acho que eles dividem a casa, entendeu? Porque aqui eles dizem dois quartos. E não tem condições de uma casa desse tamanho só ter dois quartos. Então, acho que de certa forma eles dividem. Olha como ela é enorme assim por fora. Geralmente essas casas assim são realmente duas casas. É, você vê que tem ali duas varandinhas. Deve ser tipo assim, primeiro andar uma casa, segundo andar é outra casa. É, são duas casas. Mas ainda são duas boas casas. Bem espaçoso, dois quartos. Ó, tudo novinho. Tá top. Essa aqui também, ó. Tá linda. Ela com certeza é dividida. Olha uma. Dois quartos. Aqui, ó. Um deve entrar por aqui. Essa aqui é uma porta lateral que deve dar acesso a uma casa e o outro pela frente. Ah, é isso. Mesmo assim, muito bacana. Dois quartos. Legal, legal. Cozinha bem espaçosa. Pessoal, a gente também tá aceitando ideias, tá? Se vocês querem que a gente faça comparações ou querem que a gente mostre outras coisas aqui dos Estados Unidos, deixa aí no comentário. Bom, é isso. Acho que já deu pra ter uma noção, né? E aí, cabelo, qual é a conclusão que a gente chega a tudo isso? A conclusão é que, como eu falei, as casas aqui nos Estados Unidos são muito... Você encontra uma oportunidade muito boa com o salário mínimo. E a conclusão que eu chego é que gravar às 11 horas da noite cansa. A gente cansou porque... Tá, tá cansativo. Não, e eu vou falar. Já é a terceira vez que a gente tá gravando esse vídeo. A primeira vez foi tudo bem detalhado. E, realmente, a gente se surpreendendo porque tava vendo as casas pela primeira vez. Aí, o meu microfone não tava funcionando. Da segunda vez, parou na metade do negócio porque faltou memória no computador. Que tá gravando a tela e jogando pro computador. E agora, já é a terceira vez. Já foi bem mais corrida, mostrando pouco detalhe da casa. Porque a gente já tinha visto e porque são 11h30. Então é isso, gente. O vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários se vocês acharam que foi uma comparação justa. Ou se não e por que que não, né? É importante ter esse feedback. O que é que vocês acham? O YouTube tá flopando, né? Assim, o nosso canal. Então a gente nem sabe o que é que a gente continua fazendo. A gente já tem pouco tempo, né? A gente já tem pouco tempo livre. E aí, quando tem, a gente fica... O que é que a gente faz pro YouTube? Porque tá muito parado, né? O bichinho não tá crescendo. Então, dêem ideias do que é que vocês gostariam de ver. Pra gente ver se vale a pena continuar. E é isso. O que é que você tem a dizer, Cabelo? Muito obrigado a quem ficou até aqui. Deixa um joinha pra ajudar. Compartilha com alguém que tá querendo ir pra Portugal ou pros Estados Unidos. Ou... Ou o quê? Ou você mesmo. Ou compartilha pra você mesmo. Conversa de bebo já, de sono. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau.